Diz-me o que vais beber Gelo para eu te aquecer Que vais amar Do meu corpo a pulsar A flutuar No teu rio que vai dar ao mar Diz-me o que vais beber Gelo para eu te aquecer Que vais amar Do meu corpo a pulsar A flutuar No teu rio que vai dar ao mar Amar Sobe o calor Dá no peito o amor É fogo que arde Sem se ver Refrigerar o interior Deste corpo em chamas Quando me amas De amor Diz-me onde vais achar O corpo onde vais perder Onde vais buscar Esse beijo para adorar A flutuar A flutuar No teu rio que vai dar ao mar Amar Diz-me onde vais achar O corpo onde vais perder Onde vais buscar Esse beijo para adorar A flutuar A flutuar No teu rio que vai dar ao mar Amar O ar abafou Noite e dentro O nosso respirar É o vento O sol Está tudo azul Neste amor Tempo vai mudando A cor Das bromas Sobe o calor Sobe o calor Dá no peito o amor É fogo que arde Sem se ver Refrigerar o interior Deste corpo em chamas Quando me amas De amor O sol Depois Do As Das E Do 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 Refrigerar o interior Veste corpo em chamas Quando me amas De amor